Em Bom Sucesso, Paloma passa a noite com Alberto e acaba com o segredo do patrão. Confira todos os capítulos das novelas da semana e fique atualizado das novidades. Mas antes de dar sequência no vídeo, amores do meu coração, curta, compartilhe e se inscreva. Quem está gostando da novela, responde aí, nos comentários com o nome da novela Bom Sucesso. Paloma, vai balançar a relação entre Alberto e Marcos. Após cair e perder a memória, o idoso só se lembrará da funcionária e exigirá que ela passe a noite ao seu lado no hospital. O playboy, que já terá ouvido de Vera, que seu pai ama a cuidadora, terá certeza de que é verdade. O dono da editora sofrerá um atentado de Diogo, que o verá numa situação debilitada e puxará sua bengala, provocando uma queda. Alberto será levado ao hospital e precisará fazer uma cirurgia na cabeça. Ao acordar, terá perdido quase toda a memória e não se lembrará de quem são seus próprios filhos. Ele só se recordará de Paloma e dos momentos com ela na biblioteca. Vera, que já saberá que o dono da editora no fundo ama a costureira, revelará suas percepções com o Marcos. Eu já conversei com ele sobre isso. Marcos, seu pai está apaixonado pela Paloma. Alberto não admitiu, pelo menos não abertamente, mas também não negou. E nem precisava. Qualquer mulher reconhece os sinais quando um homem gosta de outra, falará. Você está viajando, isso é um delírio, responderá Marcos. A mãe de Eugênia, dirá que, no fundo, ele sabe que é a realidade. Mas a Paloma agora está comigo, Vera. Eu levei um tempão para descobrir que eu amo essa mulher. É o amor da minha vida, argumentará ele. Eu entendo a sua angústia. Mas acho que Paloma é chave na recuperação do seu pai. Por isso resolvi te contar, explicará a publicitária. Marcos pedirá que ela não fale sobre isso com mais ninguém e ficará preocupado. De volta ao hospital, Alberto terá passado o dia com a Paloma e descobrirá que seu filho é quem vai ficar com ele no quarto à noite. O idoso protestará. Ah, mas não vai mesmo. Eu quero que a Paloma durma comigo. É só uma noite. Olha só, meu rapaz, não é nada pessoal, você até que é muito simpático. Mas é que entre você e a Paloma, Marcos dirá ao médico que não sabe o que fazer, e a cuidadora falará que pode ficar no hospital, sem problemas. O rapaz logo se lembrará do que Vera, terá falado e ficará ainda mais confuso. No dia seguinte, o mocinho voltará ao hospital e descobrirá que seu pai recuperou toda a memória. Paloma, então, irá para casa, e o filho aproveitará para ter uma conversa séria com o dono da Prado Monteiro. O senhor não achou estranho que, durante este tempo aí que ficou sem memória, só tenha reconhecido a Paloma? Perguntará. Se eu fiquei desmemoriado, como é que eu vou saber? Responderá Alberto, mal-humorado. Vera me disse que o senhor está apaixonado pela Paloma, pai. É verdade? Confrontará Marcos. As cenas estão previstas para irem ao ar no capítulo do próximo dia 30 em Bom Sucesso, novela das 7 da Globo. É isso aí meus amores, o vídeo chegou ao final, não esqueça de se inscrever no canal Portal Bota no Ar, curtir, compartilhar e apertar o sininho para receber as notificações. Te espero no próximo vídeo. Beijos no coração e fui. Tchau.